Oi! Essa já é... Eita, meu Deus, eu vou amarmar aqui. A zilionésima terceira trocenta, sei lá, um número aí muito grande que eu tento gravar esse vídeo, mas ele vai sair. E ele é resultado de uma ministração que eu ouvi do meu pai na quinta-feira e juntou com os treinos que eu tô lendo. Saiu ele. O que que eu quero de você? Eu preciso que você foque bem em mim e que você preste muita atenção no que eu vou falar, senão você pode se perder e não entender a mensagem desse vídeo, tudo bem? Então vamos lá pra Gênesis. Existia um homem chamado Abraão, que Deus mudou o nome dele pra Abraão, e Deus falou assim, ó, sai da tua parentela e vai pra onde eu vou te mostrar. Abraão não sabia pra onde ele ia, mas o que ele fez, ele ouviu e obedeceu. E por conta dessa obediência dele, as nações da terra foram abençoadas, porque Jesus veio da descendência de Abraão, ok? Vamos avançar mais um pouco. Nós temos um jovenzinho chamado José, que é vendido como escravo pra o Egito, trabalha na casa de Potifar, vai pra prisão e se torna governador daquele local, do Egito. E através de José, que posicionou seu coração em Deus, continuou com o coração reto em Deus, o Senhor colocou Israel ali, tirou Israel do meio dos cananeus e pôs Israel no Egito, pra que Israel crescesse em segurança e longe dos costumes dos cananeus, ok? Ok? Certinho. Vamos avançar mais um pouco e nós encontramos duas mulheres, uma chamada Ruth, outra chamada Esther. Ruth e Esther, elas ouviram a voz da sabedoria. E na Bíblia nós entendemos que a sabedoria, a verdadeira sabedoria é Jesus. Elas ouviram a voz da sabedoria. E Ruth acabou entrando pra genealogia de Jesus por conta disso, porque ela deu continuidade ali à antecedência de Jesus e Esther acabou livrando Israel, dando condições de que Israel lutasse pela sua vida ao invés de ser executado. Nós também temos um outro carinha chamado Saulo, ou então Paulo. Ele colocou seu coração diante de Deus e falou assim, ó, agora eu já não vivo mais eu, Cristo vive em mim e ele pregou pra os não judeus e praticamente o Novo Testamento, uma boa parte, foi escrita por ele. Por conta de um homem que ouviu, obedeceu e posicionou seu coração em Cristo. Nós também podemos citar Maria, ou então o endemoniado, não sei se a palavra está certa, me corrija, de Gadara, Jesus foi lá, expulsou os demônios daquele homem, aquele homem falou, Jesus deixa de seguir, Jesus não, vai lá e prega a palavra pra esse povo, prega, fala das maravilhas que aconteceram com você. Ele foi e ele começou a fazer isso. Ele não tinha nome, mas através desse homem, aquela região foi alcançada. Nós também temos a mulher samaritana, que também não tem nome, mas ela começou a falar das maravilhas de Jesus naquele local. Tá bom Larissa, o que você quer dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que basta uma pessoa disposta a posicionar o seu coração diante de Deus pra que uma nação, um povo seja alcançado pelo amor, pela graça, pela justiça, pela redenção de Deus. Basta um coração que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pra que Deus toque em uma nação. Imagine se o meu coração estiver posicionado diante de Deus. Eu sou só uma. E pode fazer muita coisa através de um. Mas então eu me uno com você em oração e em ação e em busca ao Senhor. E então nós já seremos duas pessoas. Mas então nós nos unimos com todas as... Meu Deus. Com todas as cem pessoas que vão assistir esse vídeo. Amém? Se você compartilhar. E então nós seremos cem pessoas com o coração posicionado em Deus. O que é que Ele não pode fazer? Se Deus fez tanto através de uma só pessoa, imagine o que Ele não pode fazer com todos nós unidos. Mas pra que tudo isso aconteça, pra que nações sejam abençoadas, povos sejam protegidos, pessoas tenham a liberdade de crescer na verdade, o meu e o seu coração precisam estar posicionados. Ouvir e obedecer a voz do Senhor. Ouvir e obedecer a sabedoria. Eu deixo uma pergunta pra você. O teu coração está posicionado de modo de que o Senhor pode atingir uma nação inteira através da sua vida? Pensa bem. É isso? Beijo pra você. Falei rápido, falei, mas é porque eu não gosto de vídeo longo, tá bom? É, mas é isso. Tchauzinho! Beijos!